Desafio 30 atividades para trabalhar o nome com as crianças da educação infantil. Essa é a atividade 2 de 30. A proposta dessa atividade é deixar que as crianças construam seu próprio crachá de identificação. Esse modelo está disponível em PDF lá no meu clube de assinaturas e imagem lá no meu blog. Ao trabalhar essa atividade com a sua turminha, você irá trabalhar a escrita espontânea do nome, o auto-reconhecimento, letra inicial, imaginação e criatividade. Crianças maiores podem recortar e passar o barbante sozinhas com supervisão. Para a maior durabilidade do crachá, eu sugiro você estar plastificando. Para participar do desafio, salve esse post, realize a atividade com a criança, tire uma foto e poste no seu Instagram utilizando a hashtag desafiosaprofessoracarolina. E aí, você gostou? Se você gostou, deixa seu coraçãozinho, seu comentário, compartilhe esse vídeo, marque uma professora que está procurando esse tipo de conteúdo e me siga no Instagram para mais dicas pedagógicas. Um beijo e até o próximo desafio.